Música Alphala, assombra, beba refrigerante e gruta da lomba! Que sabor está aí, menina? É pirulito branco ou pirulito laranja? Hum, não sei se eu gosto... Olha que estes pirulitos já se fazem aqui em Gatim desde 1950, na fábrica da Gruta da Lomba! São vendidos nas ilhas e até noutros países, são uma delícia! Não se sabe o que perde! Hum, talvez mais tarde... Só me explicar onde é que estamos, menina... Olha, gostava de ir até a igreja... Ah, a igreja para o que há de Santo Esteban! Foi construída em 1872, sabia? Fica para aquele lado! Vesca menina sabe muitas coisas! Sei pois! Eu adoro história! Tenho um caderno onde escrevo tudo o que vou aprendendo sobre Gatim. Veja! Em tempos idos, esta terra foi escolhida pelo bispado do Porto para se construir um celeiro que recebia os impostos das freguesias vizinhas. Esses impostos eram pagos em cereais de vinho. Hum, que desenhos são estes? Estes com tantos gatos... Antigamente havia nesta região muitos gatos bravos. Pensa-se que o nome Gatim esteja relacionado com isso. Gatim pertenceu à Vila Nova de Gaia até 11 de Outubro de 1926. A partir do ano 2000, o dia 11 de Outubro passou a ser o dia da freguesia. Que belo retrato! A menina desenha o mesmo bem. Que picóvel grande! Sabe quem foi este senhor? João Francisco da Silva Gatim! Foi um homem de enorme valor! Que fez muito pelo ensino aqui na freguesia! E este é o brasão da vila de Gatim! As armas são a cruz de Cristo, a nasceroca do milho rei, o cacho de uvas e o mar! Desde 2013, Gatim e Anta são uma única freguesia! Já foi a Anta? No beijo-se! Iba a dar um passeio higiênico por lá uma destas tardes também! Oh menina, mas eu sou de Anta! E também lhe sei falar da sua história! Uma Anta é um monumento megalítico, com significado místico e religioso. Não sabe porquê deste nome, mas não seria estranhar que o homem pré-histórico por lá tenha andado. Também sei algumas coisas sobre a Anta. O lugar de Anta já foi mencionado em documentos na primeira metade do século XI, quando ali foi fundado um mosteiro dedicado ao São Martinho, que é o Santo Padroeiro. Por isso, começou por ser um lugar de culto religioso. Em 1220 era já uma das paróquias da Diocese do Porto. É assim mesmo! Esta gaivota é calma-se a bicho, Ana! Chegou a pertencer durante vários séculos ao Conselho da Penha. E em 1926 passou a fazer parte do Conselho de Espírito. Foi levada à vila a 27 de Maio de 1993. E quais são as armas sobre a visão de Anta? Aposto que não é tão bonito que o mundo que tem! As armas são uma Anta, uma mão de moinho e uma mitra também. Sabes o que é uma mitra? É aquela cobertura pontiaguda que os papas e os bispos colgou na cabeça e duas maçarocas de milho-rei. Pois em Anta foi sempre muito importante na agricultura. O melhor de Anta para mim são as festas em Honra de São Martinho. Gosto de uma boa rumaria! Para praticar desporto temos os melhores pavilhões e complexos. Temos grandes empresas aqui instaladas. E não me diga que nunca ouviu falar da famosa oficina de violinos Capella, que já vem na terceira geração. E da Tuna Musical, que é uma entre várias coletividades artísticas, a dar música desde 1924. Vá, dê-me lá um pirlito que a conversa foi boa, mas fechei! Não percam um bom episódio do Torreca e da Maria do Oro em Espinho. Se ainda não viram os episódios da primeira temporada, podem encontrá-los em... Fiquem bem! Fiquem em casa! Música Música Legenda Adriana Zanotto